Os médicos terminaram há pouco o aborto da menina de 10 anos que engravidou depois de ser abusada sexualmente. O suspeito é o tio dela. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem mais informações desse caso. A menina, ela continua no hospital. É isso? Ô, Bia, conta pra gente o que aconteceu nas últimas horas. Boa tarde pra você. Muito boa tarde pra você, Gotino. Sim, ela continua hospitalizada nessa unidade de saúde aqui na capital pernambucana, que é referência nesse tipo de procedimento de alto risco, ou seja, a interrupção de uma gravidez que já estava aí com 5 meses e ainda mais uma criança, uma menina de 10 anos que estava esperando esse filho. Ela chegou ao Recife ontem, foi trazida aqui pra essa unidade de saúde, que a gente está preservando o nome, pra não expor ainda mais essa menina. E assim que ela chegou na tarde desse domingo, ela já recebeu um medicamento que era pra induzir a morte do feto. Esse óbito, ele foi confirmado ainda ontem. E hoje, o procedimento de curetagem, ele foi feito, que é a retirada do feto do corpo dessa mãe, no caso, a menina de 10 anos. O procedimento já foi concluído no final da manhã e, de acordo com os médicos, a menina passa bem. Ela está acompanhada pela avó e também por uma assistente social que veio do Espírito Santo, junto com essa família, para quem a menina revelou diversas vezes o desejo de interromper a gestação. Ela realmente não queria levar essa gestação em diante, estava sofrendo bastante e ficou aliviada em poder realizar o procedimento aqui. A gente lembra que é um caso que está sendo investigado pela polícia no Espírito Santo. O tio é considerado foragido, ele já foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça. A polícia já foi até a Bahia, inclusive, fazer buscas por ele, viu, Gotino, mas ele ainda não foi localizado. E esse caso de muita repercussão gerou protestos aqui também no Recife ontem, com a presença de manifestantes pró e contra o aborto nesse caso, mas a situação foi controlada. E é isso, até amanhã, essa criança deve ter alta para voltar para o Espírito Santo junto com a família. Gotino? Então, vamos lá, é um assunto muito importante. O estuprador, o pedófilo, o bandido, tio da menina. E apesar de uma decisão judicial que autorizou a menina de 10 anos a interromper a gravidez, o hospital que ela estava no Espírito Santo alegou questões técnicas para não fazer o procedimento, não fez. E aí ela teve que contar, essa menina de 10 anos, com o apoio da Promotoria da Infância e da Juventude e da Secretaria Estadual de Saúde, lá do Espírito Santo, para ser transferida para o Recife. Ela foi na companhia da avó para interromper essa gravidez num centro médico de referência. O nome do hospital e o nome da menina eram mantidos em sigilo pelas autoridades. Só que ontem divulgaram isso nas redes sociais. A criança grávida de cerca de 20 semanas, ela enfrenta problemas de saúde por causa da gravidez. A menina tem 10 anos, gente. E de acordo com a lei, a lei diz que ela tem o direito de realizar o aborto legalmente, porque ela foi vítima de violência sexual e também pelo risco de morte materna. Um grupo contra o aborto tentou invadir o hospital onde a menina estava internada, está internada. Os manifestantes chegaram a chamar o médico de assassino. Vou repetir a informação. A menina de 10 anos, grávida de um estuprador, correndo o risco de morrer, porque ela não tem estrutura física para o parto e gerou toda essa manifestação que nós falamos há pouco.